A força que o Brasil precisa, chamou, aé, 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 aécio, eu vou, aécio, presidente. Hoje eu quero pedir uns minutos da sua atenção para conversar com você sobre dois assuntos muito importantes dessa eleição. Que tipo de mudanças o Brasil precisa e quem é que pode fazê-las? Olha, há quatro anos a maioria dos brasileiros elegeu a Dilma para fazer a economia crescer, manter a inflação sob controle, parar a corrupção, melhorar a saúde e a educação e melhorar a segurança. Dilma teve essa oportunidade, mas o fato é que o seu governo não deu certo e hoje o Brasil está pior que há quatro anos. Por isso que a maioria dos brasileiros hoje quer mudanças. E é justamente aí que começam as dúvidas. Mudar o quê? Mudar como? Mudar com quem? Tem quem ache que essa mudança é só tirar o PT do governo e o assunto está encerrado. Eu até entendo, mas essa é apenas uma parte da solução. Porque além de trocar aquilo que não funciona, é preciso colocar no lugar um governo que funcione, que resolva os problemas das pessoas. Para que daqui a quatro anos não estejamos todos aqui de novo reclamando de um governo que não funciona. Hoje, você que quer mudanças, tem dois principais caminhos, a Marina e eu. Eu respeito a Marina. Ela também é uma pessoa com boas intenções. Mas a gente já viu que para mudar tudo o que está errado é preciso muito mais do que isso. Para governar, para fazer acontecer, é preciso ter uma equipe sólida, ideias já testadas e, principalmente, força política para fazer a mudança acontecer de verdade. Sem experiências, sem força política, o sistema engole as boas intenções da noite para o dia. E aí, tudo que tem que mudar, não muda. Fica como está. Eu sei do que eu estou falando, porque eu já enfrentei situações como essa muitas vezes na minha vida. Quando fui presidente da Câmara dos Deputados, lutamos e acabamos com essa história de que político não podia ser julgado por crimes comuns. Quando governei Minas Gerais, cortei secretarias e privilégios para que sobrasse dinheiro para investir nas pessoas, na saúde, na segurança, na educação. Sem força política, a mudança que você quer simplesmente não acontece. E eu tenho certeza que agora você quer uma mudança sem risco, uma mudança que dê certo. Olha, em algumas semanas, poucas semanas, você vai decidir quem está mais preparado para fazer tudo isso que a Dilma não fez. Eu sei que essa é uma decisão difícil, porque ninguém quer errar de novo. Mas a campanha, ela está apenas começando. E você vai poder comparar as propostas e, principalmente, o histórico dos candidatos. Ao final, é isso que importa. Ver o que cada candidato já fez na prática para melhorar a vida das pessoas. Eu estou te falando tudo isso porque eu não quero apenas prometer mudanças. Eu quero fazer mudanças. Eu não quero apenas prometer sonhos. Eu quero transformar os seus sonhos em realidade. E eu estou preparado para isso. A força que o Brasil precisa. Aécio Presidente. A gente quer que o Aécio seja presidente do Brasil. Sabe por quê? Porque ele acredita que o Brasil tem jeito. Sabe por quê? Porque fez isso em Minas. Pegou um Estado em situação crítica e fez um governo aprovado por mais de 92% dos mineiros. Sabe por quê? Porque a Aécio governou só com gente séria e preparada. Sabe por quê? Porque a Aécio tem coragem. Diminuiu secretarias, cortou cargos e privilégios. E para dar o exemplo, cortou o próprio salário pela metade. Para poder gastar mais com as pessoas, a Aécio gastou menos com o governo. Sabe por quê? Porque ele acredita nisso. Quando presidiu a Câmara, ele cortou despesas e devolveu quase 100 milhões para o governo federal investir em saúde e educação. Sabe por quê? Porque a Aécio aprendeu política ao lado do seu avô, Tancredo Neves, e sabe que o governo deve estar ao seu lado, trabalhando para você viver melhor. Agora você sabe, Aécio presidente. A força que o Brasil precisa, Chabu, Aé, 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 Aécio, eu vou.